Então, eles fazem o seguinte, eles criam uma página, uma página falsa, porém com todos os dados da empresa. Com horário de funcionamento, com endereço, com número de telefone, capta algumas fotos, que realmente são fotos tiradas do Facebook original, do Instagram original, e começa a captar esses seguidores. E de imediato, eles criam um sorteio, uma premiação, oferecendo um jantar para duas pessoas, muito bem feito, muito bem elaborado. E me mandam um link para que a pessoa preencha com os dados dele, esse link é aí onde está o golpe. A pessoa acreditando que realmente ganhou essa premiação, ele preenche com os dados dele, com o número de telefone, nome completo, e daí começa o golpe. O que chama a atenção é que nesse tempo de pandemia, vocês vêm aí tentando sobreviver no mercado e não estão fazendo esse tipo de promoção, né? Por isso é bom que as pessoas fiquem atentas. Correto, é isso mesmo. É até impossível fazer esse tipo de promoção, né? A gente teve aí um fechamento de cinco meses, depois tivemos uma reabertura que durou pouco mais de três meses. Essa abertura teve as restrições, né? Com a capacidade total da casa de 50%. Então, assim, logo fechou novamente, passaram mais 40 dias fechados. Então, a pessoa tem que ter uma expertise na hora de receber esses tipos de mensagem. Porque a empresa é uma conta comercial, o Instagram é uma conta comercial, onde a gente não tem seguidores, né? Onde a gente não segue ninguém, só tem os seguidores. E a gente não envia nenhum tipo de promoção pedindo o cadastro dessas pessoas, pedindo informações. Então, é onde a pessoa tem que ter expertise. Procurar ali na página qual for o tempo de postagem de cada foto, quantos seguidores tem nessa página, quem que essas pessoas estão seguindo, se os seguidores são mais do que eles estão seguindo, esse é o tipo de expertise que as pessoas têm que ter. E antes de passar qualquer informação, ligar no estabelecimento para saber da origem dessa mensagem. Exatamente. O correto é ligar, porque tem estabelecimentos que fazem esse tipo de promoção, porém não é totalmente constituído. Então, é onde a pessoa tem que ter expertise e desconfiar. Quando a esmola é demais, o Santos desconfia. Nessa crise, nessa pandemia, nós estamos vendendo um almoço para comer a janta. Então, as pessoas têm que ter essa expertise, ficar alerta, atenta, porque são golpistas que vão lá, pegam seus dados, pegam suas informações, usam seu cartão de crédito, usam seus dados bancários, seus contatos, começam a pedir dinheiro. Quando tem informações mais privilegiadas, de pessoas mais próximas, acabam conseguindo o que querem.